E aí pessoal, bora resolver mais uma questão, essa figura faz parte da questão, por isso que eu já deixei aqui E como essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, não dá pra colocar a figura aqui no YouTube Peço que vocês acessem o blog de Matemáticas, que lá tem também, certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, pra que você não perca mais nenhuma questão, já resolvi a primeira dessa prova, hein? Também, na hora de você se inscrever, clica no sininho, assim você recebe as notificações toda vez que eu postar vídeo, certo? Então vamos resolver essa questão, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você acompanha a resolução, certo? Então, foi! Então vamos resolver devagarzinho, ela é geometria, e se você lembrar de triângulo pitagórico, fica fácil de resolver A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R1 e R2, tá aqui Ambas com o formato de triângulos retângulos, quando fala triângulo retângulo, você tem que lembrar dos triângulos pitagóricos Por que que pitagóricos? Porque obedece a fórmula de Pitágoras, lembra de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado A gente vai usar ela, mas, se lembrar de um triângulo que eu daqui a pouco falo, nem preciso usar essa fórmula Estes dois triângulos retângulos estão situadas em uma praça destinadas a atividades de recriação infantil para faixas etárias distintas Certo? Então a gente tem nesse triângulo retângulo aqui, esse lado que vale 9, esse lado que vale X Tem um ângulo de 90 graus aqui, esse é o cateto, esse é o cateto, esse daqui é a hipotenusa, que seria esse valor aqui Esse lado vale X mais 4, ou seja, esse valor, depois que encontrar a soma 4, a gente encontra esse valor, e aqui vale 12 E aqui também é um cateto, aqui também é um cateto, porque está aqui no ângulo de 90 graus e aqui, esse lado é a hipotenusa Então, por enquanto, ainda não dá para resolver, vamos ver o que ele tem mais para dizer Se a área de R1 é 54 metros quadrados, vamos anotar que R1 vale 54 metros quadrados Então o perímetro R2 é em metros igual a... No final das contas, ele quer saber o perímetro de R2, que é a soma de todos os lados Então tem que descobrir esse X, tem que descobrir esse lado, para depois somar todo mundo aqui Então vamos devagarzinho aqui Esse primeiro triângulo aqui Dá para a gente achar esse valor aqui, essa hipotenusa, assim, lembra da área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2, que é igual à área E essa área é 54, então, X vezes 9, base vezes a altura, dividido por 2, é igual a 54 Vamos fazer isso aqui, 9 vezes X ou X vezes 9, 9X, dividido por 2, igual a 54 Aqui, tem que fazer o quê? Multiplicar em cruz Se você tem dúvida em multiplicação de frações, operações com frações, clica nessa letra aí, que tem uma aula sobre isso Então vai ficar 9X igual a 2 vezes 54 X igual a 108, dividido por 9, X igual a 12 Certo? Então o nosso X vale 12, aqui é 12 Se aqui é 12, aqui é 12 também, então vai ficar 12 mais 4 E aqui, 12 mais 4, 16 Como a gente quer fazer o perímetro, e o perímetro é 16, mais 12, mais esse lado que a gente não sabe E esse lado que a gente não sabe é exatamente a hipotenusa desse triângulo Então vamos calcular por essa fórmula Eu chamei de Y para não confundir com esse X Para a gente calcular isso é Pitágoras, então vai ficar Y² é igual a 12² mais 16² Y², 12², 144, 16², 256 Y² é igual a 144 mais 256, 400 Esse quadrado vai passar como raiz quadrada Raiz quadrada de 400 Y é igual a 20 Então quer dizer o seguinte Se a gente somar esse lado aqui Esse lado aqui, mais esse lado, mais esse É o perímetro e a pergunta do nosso problema Então o perímetro é 20 mais 16 mais 12 Que isso vai dar perímetro igual a 48 48 metros, que está na letra A A gente resolveu por Pitágoras, mas você poderia ter lembrado do triângulo pitagórico Lembra daquele triângulo 3, 4, 5? Se você não viu essa aula, clica nessa letra aí que tem uma aula de geometria básica Para que você entenda todas essas fórmulas, esses conceitos O triângulo 3, 4, 5 Ele é bem famoso, principalmente para a Vunés Se você lembrou desse triângulo na prova Você nem precisou fazer essa conta aqui, de Pitágoras Quer ver? É o seguinte, dá uma olhada nesse cara 16, 12 e 20 16, 12 e 20 Ele é, digamos assim, o primo desse cara aqui Por quê? Se você multiplicar todos esses valores por 4 4 vezes 4, 16 4 vezes 3, 12 4 vezes 5, 20 Você encontra o 20 aqui E esse daqui, ele também é o 3, 4, 5 Dá uma olhada, ó 12, 9 E esse cara aqui? Bom, dá uma olhada nesse cara E nesse Se eu multiplicar esse 3 por 3, vai dar 9 Esse 4 por 3, vai dar 12 E esse 5 por 3, aqui é 15 E eu tenho certeza Se você fizer Fica como lição de casa, hein? Se você fizer isso aqui Com Pitágoras, com certeza vai dar 15 E se você lembrou do triângulo pitagórico Você nem precisou fazer isso daqui Certo? Espero que você tenha entendido todas as passagens Depois dessa dica aqui Se você ficou com dúvida Volta o vídeo Vai anotando devagarzinho Que eu tenho certeza que você vai entender Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Clique em gostei Favorita o canal Compartilha com os amigos Se inscreve E acompanhe as próximas questões Muito obrigado e tchau! Tchau!